Cenas patéticas de um país que Bolsonaro tenta transformar em colônia. O presidente da república abre a Amazônia, entrega o país, parece a letra do Raul Seixas. Entrega tudo, nós não vamos pagar nada, está tudo free. Entrega tudo para o Elon Musk. O Bolsonaro, ao contrário dos militares de 64, que tinham um projeto nacional autoritário, conservador, mas era um projeto nacional, inclusive, em alguns momentos, guardando a independência em relação aos Estados Unidos, rompendo, por exemplo, naquele episódio da tecnologia nuclear. Agora não, agora Bolsonaro é um militar autoritário e sem projeto, que não seja destruir, arrebentar, entregar aquilo que o Brasil conseguiu construir. Eu não digo nem desde 88 com a Constituição. Ele tenta destruir o Brasil, que foi a duras penas erguido desde a Revolução de 30. O Bolsonaro é o comandante da antirrevolução de 1930 no Brasil, não tem projeto, mas, no fim, a ideia é transformar de novo o país numa grande fazenda, no que era o Brasil, antes da Revolução de 30, dominado por fazendeiros de Minas e São Paulo, na política do café com leite, um país que não acreditava em se industrializar, um país que achava que a sua única vocação era a agricultura. Bolsonaro é isso de novo, um país colonial, que aceita ser colônia e que se entrega de bom grado a um milionário, é o maior bilionário, multibilionário do planeta? Dane-se! Uma cena patética, o ministro Fábio Faria falando em inglês com o Elon Musk, sabe aquela coisa do sujeito achando o máximo estar ao lado de um bilionário? Nossa, você é brilhante, você é incrível, Elon Musk, só faltou beijar os sapatos do Elon Musk. É uma falta de vergonha absoluta, eu não vou nem mostrar o vídeo. Queria saber o que o Toffoli estava fazendo nesse evento. Ministro Toffoli, se eu não errei, porque eu assisti as cenas, eu falei, quem é o Toffoli ali? Nesta cena absurda em que o Bolsonaro prometeu entregar monitoramento da Amazônia, inclusive a base de Alcântara para o Elon Musk lançar os seus foguetes. É claro que tudo isso também é factóide para a eleição. Bolsonaro não tem o que apresentar, então ele fica correndo para criar fatos para que o povo não discuta. Fome, desemprego, aumento da gasolina, o que adianta abrir o país para um bilionário lançar foguetes se o povo não tem dinheiro para botar gasolina na moto de entrega, no carro, se o caminhoneiro não consegue fazer o seu frete? É esse o Brasil que o Bolsonaro hoje abriu para o Elon Musk. Uma vergonha absoluta.